E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo firmeza? É nóis! Mais uma vez aqui o Vestil na Voz. E antes de começar o vídeo, aqueles que estão querendo uma continha no Free Fire, essa semana eu postei lá um vídeo mostrando como é que está a minha conta depois de 5 anos. E quem quiser, estou vendendo ela só por 500 reais, beleza? Só 500 reais. Quem quiser, já deixa aí nos comentários aí o seu númerozinho aí do WhatsApp, o seu Discord para a gente entrar em contato, beleza? Então rapaziada, vou falar aqui um pouco sobre esse jogo que já era para ter lançado há anos, velho, há anos. E muita gente ainda está esperando por ela. Fiz pesquisazinhas aí, fiz umas brincadeiras aí na comunidade aqui do YouTube de brigas mortais, qual jogo é mais pit-win e tal. E vejo que ainda tem um monte de gente que ainda tem esperanças que o Andal lance. Porém, eu venho dizendo nesse vídeo também que este vídeo vai ser o último, o último mesmo. Por que, gente? Você vai fazer o último vídeo de Andal justamente agora. Velho, porque tem muita fake news aí rolando aí no YouTube. Sei que essas fake news é responsável pelo declínio do jogo, certo? O hype estava lá em cima e depois de muita gente dizer a data de lançamento disso, data de lançamento daquilo e tal, mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim não sou e agora justamente agora são os o quê que data é hoje especificamente é dia 17 17 de setembro um sábado e eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês que justamente essa semana passada os grupos do webchat que eu tenho o aplicativo do webchat eu aconselho muito vocês baixarem é esse aplicativo certo webchat quem quiser também baixar o que que também é muito importante também sendo que o que que já é mais complicado vocês têm uma pontinha no que que é muito mais complicado webchat não vai chato você vai lá abaixo é como se fosse um WhatsApp chinês mas só que melhorado aí depois de baixar o webchat é só você encontrar alguém que seja mais antigão certo e você leia o seu código seu código de QR code beleza para vocês terem acesso webchat é porque só com ele tem jogos na TepTep que precisa dele não tem como você entrar com conta de Facebook conta de e-mail e assim por diante muitos jogos bons e tá lançando na TepTep que como eu falei é muito melhor do que a a Play Store brasileira muito melhor eles só pedem logo a conta do webchat o que que uma das duas vocês vão ter que logar uma das duas certo como já tinha falado muitos e muitos muitos anos aqui que é bom vocês terem uma conta webchat certo tem um arena blackout tem o jogo do Naruto e tal que vocês precisam do webchat mesmo assim ela tem gente procurando pessoas para lerem seu QR code aí eu falo o vacilo foi de vocês o vacilo foi de vocês porque o que foi dito aqui já para vocês fazerem uma conta tanto da QQ ou webchat mais tempo velho que eu falo para vocês e mesmo assim ainda tem cara gente procurando pessoas que para lerem o QR code certo e se vocês não tem uma pessoa para ler eu vou deixar aqui na descrição aqui o canal do Waze o Waze ele tem um canal do Discord e tem gente que é apropriado para ler o seu QR code tem gente que lê por dinheiro e tem gente que lê de graça simplesmente eu leio por dinheiro velho é capitalismo velho nada vem de graça enfim vamos lá para o que interessa aqui no vídeo beleza vamos lá ultimamente tanto o Instagram é o Twitter e outros aplicativos como o Popcorn e a própria QQ webchat a galera tá movimentando muito muito e muito as notícias sobre o jogo Wandao e como vocês sabem desde o ano passado que foi cogitado e não lançou no caso não sou devido à pandemia não lançou que eles estavam falando que ia lançar depois do outono no chinês no festival que tem lá eu até falei sobre isso nesse vídeo e agora possa ser que venha ou possa ser que não a estilo aí você se perguntar estilo e quando acaba esse negócio e tal aí o rapaz é o seguinte se for decorrente do que nem o ano passado é dos meados do meio desse mês até o final de outubro certo possa ser que venha o jogo não tô dando certeza com você possa ser que venha é porque tem muito evento rolando na comunidade do webchat QQ tem muito evento rolando como sempre teve mas agora tá demais cogitar até umas datas e tal que eu vou até colocar aqui o print aqui para vocês eu acho que tem até os printzinhos aí na comunidade aqui no canal não sei se vocês acompanham também as postagens que eu faço então tem indícios que possa ser que venha até o final de outubro certo tem indícios não tô afirmando possa ser que venha mais uma vez eu falo possa ser que venha e não venha então galera o assunto desse jogo é muito delicado muito delicado mesmo e eu procuro fazer o máximo possível de não trazer fake news aqui para vocês certo faço o máximo possível eu não vou dar certeza só peço a vocês que esperem até o final de outubro certo como fala em live que muita gente aqui é assistiu jogando outros jogos aqui em live que ultimamente eu fiz umas lá vizinhas aí e eu comentei sobre certo o assunto comentei sobre e a partir disso de a partir de hoje a partir de hoje eu não vou fazer mais nenhum conteúdo referente ao jogo até o seu lançamento quando lançar aí sim eu venho trago conteúdo vejo o que foi que mudou devido a beta tem feito as alfas e tal eu mostro a vocês o que foi que realmente mudou mas um alerta que eu deixo aqui para vocês faça o conto webchat certo faça o conto webchat quem conseguir fazer que que ótimo excelente faça porque assim como a arena blackout lançou foi com a versão chinesa e se o andar ouvindo com a versão chinesa vai ser vai ter que precisar de uma conta webchat então é bom que muitos de vocês tem uma contínua webchat certo muito bom isso vocês terem como vão falando tem jogos que está lançando tem jogos que está vindo os testes e tal e tá pedindo webchat certo então mais uma vez façam essa desgraça dessa conta desse webchat e que que uma das duas não importa faça uma das duas beleza beleza então esse foi a notícia que eu tenho que dar para vocês que o jogo tá se movimentando muito nas redes sociais e tal tanto do que que instagram o que for é do webchat os grupos tá se movimentando muito então possa ser que venha e possa ser que não venha beleza então galera eu vou ficando por aqui é nóis valeu um forte abraço e até mais galera valeu fui e aí